O Cláudio Vink, lateral do Internacional. Muito concentrado ali o Cláudio Vink, ele vai pra bola. Ajeita mais uma vez. Vai contar os passos, o Diego tá ali junto da barreira. O Brasil vai vencendo por 2 a 0, pode pintar aí o terceiro. Olha a falta, pé direito, bateu bonito, é gol! Gol! Gol do Brasil! Cláudio Vink, que cobrança sensacional. Que maravilha, Cláudio Vink. Pode mandar um recado. Mandou um recado pra mamãe, pra todos os amigos, ele merece. Cláudio Vink, uma cobrança linda. O goleiro voou, mas não tinha jeito. O Brasil faz o terceiro gol. Brasil 3, Colômbia 0. Veja de novo, bateu a meia altura. Aí o detalhe dele olhando pra bola, pé direito, passou por cima da barreira. E acabou caindo ali no cantinho. Cobrança perfeita, 3 a 0 pro Brasil. Rafael Rezende. Sobrenome famoso, força física, bola parada. Tá no caminho certo o Cláudio Vink. Não tem como a gente dizer o contrário. Muito boa a cobrança, sem chance pro Hurtado. Chegando ali no último pedacinho de gol, né? De baliza. Tocando na trave antes de entrar. Tocando na trave antes. Tocando na trave. Tt-tocando na mulher. Tocando na trave.